Música O vidro é a embalagem mais antiga conhecida pelo homem e dentre os materiais separados na coleta seletiva, ele é o mais ambientalmente vantajoso pela baixa quantidade de emissão de gases e baixo consumo de energia. A risclagem de vidro é um dos processos mais ambientalmente adequados que tem. O que acontece? O vidro tem um ciclo fechado. A embalagem vira embalagem outra vez. 100% sem perda nenhuma. De acordo com a de vidro, as altas taxas vinculadas na reciclagem do produto causam uma bitributação que onera em 65 milhões a cadeia de vidro, prejudicando o reaproveitamento do material. O vidro não tem nenhuma vantagem tributária ou fiscal pelas vantagens que ele oferece. Então, por exemplo, essa garrafa vai ser quebrada, ela vai voltar para a minha fábrica, ela vai participar do processo produtivo de outra garrafa e eu não vou ter vantagem competitiva tributária nenhuma. Eu vou pagar imposto como se isso aqui fosse matéria-prima virgem. Algumas empresas buscam diminuir seus resíduos promovendo programas socioambientais. No caso do vidro, o programa pode envolver cooperativas, bares, fábricas de vidro. A própria fábrica que fabrica a embalagem recompra esse caco de volta. Por que ela recompra esse caco? Porque ele dá uma estabilidade muito melhor na massa do vidro. É uma iniciativa que engaja toda a cadeia produtiva, então desde os nossos clientes, que são os donos dos bares e restaurantes, até o fabricante de garrafas, então nosso fornecedor, e aí a gente consegue fechar o ciclo da cadeia tendo um aspecto também de inclusão social com a participação de cooperativas de catadores. Uma média de 30 a 40% da nossa receita vem da comercialização do vidro. Nós tínhamos uma comercialização média entre 8 a 10 toneladas de vidro por mês. Com o ingresso do programa, houve um aumento para uma média de 60 toneladas por mês. Além da parceria que nós temos, nós temos coletas residenciais, com tanto condomínios de apartamento quanto de casas. A cooperativa Vira Lata possui 54 cooperados, que tem uma renda média de um salário mínimo e meio, retirados da coleta, beneficiamento e comercialização dos materiais reciclados. Meu nome é Josielma, tenho sete filhos, trabalho aqui vai fazer um ano agora, dia 21. Eu trabalho na rua, coletando nos bares, e quando chego trabalho aqui dentro. O meu trabalho aqui dentro é separar, separar as garrafas, o material que vem junto, a gente separa tudo aqui. Houve uma capacitação do programa e também da indústria que compra o nosso vidro, para o cooperado tanto se proteger de alguns riscos que possam ter, e também na hora de qualificar o vidro, saber o que é misto, saber o que é branco. A gente usa a luva, usa o óculos, que é necessário, porque pode... tem algumas garrafas que a gente tem que quebrar o bico dela, entendeu? Então pode acabar espirrando e machucando a gente. E tem a máquina, a gente vai jogando as garrafas dentro da máquina e ela vai se furando. É bem mais prático do que quebrar na mão. Sim, é viável dentro das cooperativas ter um maior valor agregado para o material, vender direto para a indústria, ter um grau de beneficiamento que já faz com que aquele material, ao invés de vender a garrafa inteira vendendo em caco, você também consegue ter um maior valor. Você sabe, Glória? Aqui já vai limpinha, tá vendo as garrafas? Eles estão buscando se profissionalizar. No momento em que eles se profissionalizam, eles ganham um status que, sem sombra de dúvidas, é uma prestação de serviço social.